ó, Kessia Barreto boa noite o Chico, vale a pena financiar uma Suzuki Inazuma oh não, oh não oh não, oh não, oh não, oh não Inazuma 2015, no valor de 9.500 reais está com menos de 30 mil Kessia oh não, oh não, oh não, oh não, oh não, oh não oh Kessia, não faço não, fia, deixa eu falar uma coisa a Inazuma também é uma moto fabricada da Hauju né, moto boa, é uma mini B-King a B-King é aquela moto de 1.300 cilindradas é um canhão aquela moto a Inazuma é linda, eu já fiz o test ride com ela é boa, ela é forte, é pesada tem uma refrigeração, tem refrigeração líquida a água, a moto é muito legal só que a Suzuki do Brasil ela tirou essa moto de linha quando essa moto era vendida a J. Toledo cometia sandice de vendê-la muito mais cara do que as suas concorrentes Twister na verdade acho que era a C-Bomba na época era a Twister, não lembro e a Faser ela era muito mais cara do que as motos das binárias porque ela tinha um design melhor arrefecida a água realmente ela tinha uma ficha técnica superior mas, mas ela era muito pesada é muito pesada e aí o que que acontece não vendeu flopou a Suzuki do Brasil insistiu vender nessa moto insistiu claro que não flopou porque cobrava um preço absurdo eu não lembro na época quanto é que era mas era um valor acho que era não vou nem chutar aqui o preço eu vou falar um preço errado mas era muito mais caro do que as motos das binárias o que era um absurdo mesmo a Inazuma sendo melhor mas ela era mais pesada a manutenção era mais cara então não adiantava não adiantava então flopou essa moto não vendeu como a Suzuki do Brasil a J. Toledo gostaria e aí o que que eles fizeram? deixaram de importar deram sodas e aí quem comprou essa moto que não é ruim eu já rodei fiquei impressionado com a beleza a qualidade o acabamento dessa moto ela tem dois escapamentos gente a moto é linda ela tem um um shift light que quando você chega programável viu shift light programável você pode botar lá o giro que você quiser que ela acende pra você passar a marcha a moto é toda linda mas flopou flopou pela ganância da J. Toledo da Suzuki do Brasil que sempre quer ganhar um lucro absurdo acima do que já ganha quer ganhar uma gordura além não tô nem do lucro é uma gordura e aí cobrava um valor absurdo moto flopou não vendeu ah vamos tirar essa moto de linha sendo que essa moto a Inazuma ela tem o mesmo motor da Vestron 250 é o mesmo motor a Vestron 250 ela é vendida na Colômbia a Inazuma ela é vendida na Colômbia ainda esse mesmo motor embarcado na Vestron 250 vendeu bem uma moto boa mas por que que ela aí muito muito Cinderelo tá dizendo assim ah não eu estou esperando a Vestron 250 será que vem aí você vê que é Cinderelo mesmo zelão Cinderelo não vem fi quem é que vai pagar mais de 30 mil reais numa josta de 250 cilindradas pesada como a zorra ninguém ninguém em consciência vai pagar numa moto já defasada já foi perdeu a Suzuki do Brasil perdeu a janela de vender uma a Inazuma num preço competitivo a a Twister e a Fazer perdeu essa oportunidade porque a moto era melhor mesmo ela sendo mais pesada e perdeu a janela de oportunidade de trazer a excelente Vestron 250 e essas duas motos tem a mesma mecânica então o que que eles podiam ter feito vendido bem diminuído a margem de lucro e ganhar nas peças que é o que a Royal faz hoje gente a Royal faz isso hoje vende moto mais barata pra ganhar no preço de manutenção ganhar nas peças ganhar nas revisões ganhar na venda de peças é isso é por isso que a Suzuki do Brasil tá lascada hoje porque é uma gestão é uma gestão burra eu posso falar assim de forma bem grosseira mas é uma gestão burra mesmo não precisa fazer conta de padaria e a Royal mesmo tendo a incompetência do marketing e o CEO sendo um cara que vendia soja e boi e não saber lidar com os problemas e as crises a gestão de crise não tem gestão de crise mesmo sendo incompetente em alguns fatores em alguns setores a Royal é extremamente competente no setor comercial de vender porque eu tô trazendo a Royal nessa balada porque eu tô dando exemplo do que a Suzuki não soube fazer vender a moto num preço não é mais barato mas alinhar com as concorrentes porque a Inazuma ela tem potencial pra ser alinhada tinha né porque agora não tá mais eu tô comentando da Inazuma porque veio no baile aqui né entrou na jogada então eu queria comentar e contextualizar fazer essa contextualização gigante pra Kessia pra ela entender o porquê que eu não quero não condeno essa moto não quero nem de graça então a Suzuki alguns anos atrás podia ter alinhado a Inazuma com a Twister e com a Fazer vendido ao mesmo preço vendia ia vender porque a Inazuma é melhor só que a Suzuki do Brasil a Jota Toledo tem menos concessionárias no Brasil mas muito menos óbvio e aí já tem uma dificuldade um fator de dificuldade pra vender é concessionários reduzidos e por consequência são motos importadas então a margem de lucro é menor tudo bem alinha junto não cobra mais caro alinha junto e ganha na venda de peças mas eles são burros eles não fizeram isso eles queriam lucrar e ainda ter gordura aí flampou não foi pra frente e aí eles tinham que ter tido a janela pra poder trazer a Vestron que compartilha de manutenção da Inazuma aí ia ser um show a gente teria uma crossover que é a Vestron 250 que ia vender bem e a Suzuki ia lucrar com a venda de peças e aí a gente ainda poderia ter essa moto ainda aqui no Brasil junto a Inazuma junto com a Vestron 250 então Kessia por que que eu não recomendo essa moto nem dê graça se você disse assim olha vão me dar a Inazuma eu digo não queira sabe por que e eu não estou dizendo que a moto é ruim não contextualizei pra você entender que a moto é boa porque não tem peça não tem não tem se você procurar peça pra essa moto você só vai achar peça na concessionária e é a dólar e aí fia você vai ter que fazer igual aquele amiguinho corta o rim entrega lá no balcão ele vai falar não eu quero outro também aí você vai lá corta outro rim entrega e você vai assim ó tchau tchau